Descontrolados, bora falar de Lia, que é a nova minissérie da RECO, que estreou ainda pouco. Minha mãe morreu no parto de Raquel. Perdi a infância criando minha irmã. Mas eu a amava muito. Com o passar dos anos, Raquel se tornou uma moça egoísta. Mas tá bom, Lia, chega. Cheia de vontades. Que espera da vida, Raquel? Muito mais do que você. A minissérie foi feita e entrou pra substituir o Apocalipse. E ela vai fazer esse meio termo entre o final de Apocalipse, que foi encurtado por causa da audiência, e o início da próxima novela, que é Jesus. Raquel se diverte encantando todos os rapazes que passam por ela, mas não leva nenhum acento. Não seria diferente com o Jacob. O meu grande amor. A presença de Raquel o dominava totalmente. Lia vai contar a história de uma das esposas de Jacob, que é a Lia. Ela vai disputar Jacob com a irmã, que é a Raquel. E junto elas vão dar origem aos doze filhos que formam as doze tribos de Israel. Beleza, bacana, tudo bem. Mais uma história bíblica. E o capítulo terminou e não teve nada de novo mesmo. Eu acho que a Record Beleza, ela entendeu que existe uma fórmula de fazer novela bíblica. Essa fórmula tá dando certo e ela não se arrisca. Tanto que exemplo que a última coisa que ela tentou arriscar foi agora, Apocalipse, foi o Fiat, acho que foi. Mas eu acho que nem foi culpa da tentativa de arriscar, que eu acho importante arriscar. Acho que foi culpa mais de uma busca aí por uma direção, de contar uma história que era macabra, pra tentar domar os fiéis através de um bíblico. Por muitos anos eu amei sem ser amada. Mas toda semente plantada um dia cresce. E com isso descobri que nenhum sacrifício na vida ainda... Uma coisa interessante em Lia, que a direção é de um argentino. Eu esqueci o nome dele, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Produção, bota o nome dele aqui na tela. Esqueci o nome totalmente. Obrigado. E assim, quando a novela foi lançada, eu acho que existia talvez um pensamento de que por ter uma direção que não fosse brasileira, não tivesse acostumado com aquele modelo da Record, a gente ia ver algumas coisas diferentes. E a gente não viu. E é interessante porque todas as novelas da Record, principalmente as novelas bíblicas, se passam no deserto. Óbvio, porque todas as histórias bíblicas são de lá. Beleza. Mas são todos lindos, maravilhosos, com os cabelos sedosos, uma pele linda, melhor do que a minha. A Lua Avon, Nivea, se quiser me patrocinar. É bizarro isso, porque é uma novela que passa num sol de 40 graus, uma poeira, numa areia, numa sequidão, e o cabelo tá sedoso, hiper cacheado, e a pele tá linda, maravilhosa. Mas isso já vem desde as primeiras novelas bíblicas ou minisséries lá atrás. Por ganância, meu pai enganou o Jacob. Onde é minha esposa? Lia! O que significa isso? Essa mania da Record, de querer evangelizar, ou de querer levar o mundo perfeito, ela acaba distorcendo os fatos geograficamente e historicamente dos locais. Já que quer evangelizar, bora evangelizar pelo menos contando a realidade. Outra coisa, assim, que me incomodou, porque a novela é focada em duas mulheres, que é a Lia e a Raquel, e a Raquel é extremamente sedutora, assim. Ela, naquela época, assim, que a novela se passa, a gente vê pelos próprios textos bíblicos e por escrituras, por a gente próprio estudar, que a mulher era uma pessoa submissa e tal, e a Raquel era uma periguete, assim. Será que é esse o caminho, assim? Também será que não é? Sou seu esposo, mas no coração de Raquel. Mas sou paciente. Sem me dar conta de que o que é verdadeiro sempre vence. E é isso, gente. Se curtiu o vídeo, fala pra mim. Se não curtiu, também fala. Comenta ali no final. Record, por favor. Faz umas novelas com ritmo. Por favor. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.